Seus sapatos estão sujos e com chulé e você quer saber como manter esses sapatos limpos no dia a dia? É o seguinte, você vai ter que usar água num potinho e um pouquinho de vinagre Paninhos, uma buchinha e talco para chulé Como vamos fazer isso? Primeiro você vai ter que pôr um pouquinho de água Só para molhar o seu paninho e poder passar no seu sapato E um pouquinho de vinagre Você vai molhar o seu paninho Torça bem ele Deixa ele aqui Agora você vai pegar o seu sapatinho e vai passar a buchinha úmida Não molhada, úmida, viu? Passa ela no sapatinho todo para tirar o pó e a sujeirinha E aqui dentro também, ó Sempre gruda um sorzinho dentro do sapato, né? Aí você vai tirar todo Ó, só de passar assim já limpa Primeiro você vai passar lá dentro o paninho, ó Passa nas beiradas E passa por fora Esse sapatinho é de tecido Então você vai ter que deixar ele secar Não precisa de colocar no sol Você só deixa no lugar que tenha o ar livre, tá? Coloca o talquinho de chulé No sapatinho todo E vai colocar num lugarzinho arejado, ó Deixa ele secando ali, tá? Você faz a mesma coisa com o outro pé E como esse sapato aqui é de verniz Você vai pegar outro paninho Molhar na misturinha que nós fizemos E torcer Esse daqui você vai passar por dentro do sapato Passa em todo o sapato por dentro, ó Porque o vinagre já mata a bactéria do chulé Tá? Que você limpa a sua mão Que você pegou um sapato sujo, né? Ponha por dentro do sapato E vai limpando tudo, ó Tira toda a poeira do sapato Por último, que você não vai usar mais o paninho Aí você limpa o solado dele Toda vez você tem que limpar o seu sapato Antes de guardar na sapateira Aí você vai manter uma rotina De deixar os seus sapatos limpos E sem bactéria, entendeu? Antes de pôr na sapateira Você tem que fazer isso Aí você vai pôr o talquinho de chulé, ó E vai espalhar dentro do sapato, ó Esse talquinho vai ficar aqui dentro Até a próxima vez que você for usar o seu sapato, tá? E você deixa ele secar Quando você for pegar Você já deixou o sapato secando E você vai usar ele Então ele ficou meio fosco, tá vendo? Porque você passou o paninho com água e vinagre Então pra dar abrigo nele Você vai passar um pano seco, ó E aqui dentro, ó Quando você for usar, você bate ele Pra sair o excesso de pó E passa um paninho por dentro Pra tirar o excesso Ainda, ó Vai ficar um pouquinho do talquinho dentro Tá vendo? Pra ir fazendo um efeito no seu pé Então vou terminar com todos aqui E mostro pra vocês como vai ficar Então assim você vai ficar com seus sapatos desodorizados Limpinhos e brilhando Guardar eles assim na sapateira, viu? Próximo uso Eles já estão prontos pra você pôr no teu pé Gostaram da nossa dica? Não esqueça do like aí, tá bom? Dê o seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal, ok? Até o próximo vídeo Tchau!